Secretário de Estado de Comunicação Social, Espírito de Ximenez, avalia acordo com a operação do governo português, beneficia-se para o Timor-Leste. Em âmbito de visita oficial, Primeiro-Ministro, Caírala Xanana Guzmão, a Delegação de Portugal, Secretário de Estado de Comunicação Social, neveu a parte da moça e a Delegação, considera Portugal a nessa parceira estratégica, também sem dúvida, acordo com a operação do governo Rairoa, celebra. O Espírito de Ximenez, avalia acordo com o CIRANB, oficializa, concentra o setor importante CIRANB e a Projeção Cátac, cooperação nessa e o benefício para o desenvolvimento do nação e o futuro. Nós estamos acompanhando a assinatura de nota de entendimento entre o governo Timor-Leste e o governo Portugal, e a área de infraestrutura, e a área de educação, e a área de turismo. Nós estamos acompanhando a visita do Primeiro-Ministro em Portugal, os seus benefícios para o desenvolvimento do nação e o desenvolvimento do nação. Delegação Timor-Leste, neveu acompanha o chefe do governo pela visita oficial para Portugal, composto-se vice-primeiro-ministro, ministro coordenador do Assunto Econômico, no ministro do Turismo e no Ambiente, Francisco Calvoa de Lei, ministro do Negócio Estrangeiro na Cooperação Bendito dos Santos Freitas, ministro da Justiça, Sérgio Ornai, ministro da Educação, Dulce de Jesus, ministro do Ensino Superior, Ciência e na Cultura, José Honorio Jerônimo, ministro do Interior, Francisco Guterres, ministro do Planeamento no Investimento Estratégico, Gastão de Sousa, secretário de Estado de Comunicação Social e Expedito de Semenes, inclui embaixadora Timor-Leste para Portugal, Isabel Guterres, inclui embaixadora Portugal para Timor-Leste, Manuela Bairros, UC Portugal, Ercília Rego, RTTL.